A cooperativa Copernicus é uma cooperativa educacional, é uma cooperativa que se propõe a prover professores e educadores para escolas com um custo de mão de obra mais baixo do que seria por uma CLT, pelo fato de ser cooperativa, e por um salário mais alto para o instrutor, pelo fato de ele ser um sócio da cooperativa e não simplesmente um empregado. É uma ideia que junta o melhor lado para todo mundo. É bom para o empregador, para a escola, e é bom para o professor, para o docente também. Então a gente está trabalhando com algumas parcerias aqui em Porto Alegre. Nossa principal parceira é a Escola Einstein, fica ali na Andradas, bem no centro. Mas a gente tem parcerias até mesmo com universidades no Chile, em outros países da América Latina. A gente está trazendo aí os cursos de mestrado do Chile para o Brasil, inclusive com um preço muito abaixo para quem é membro, sócio da cooperativa. Então uma chamada para quem tiver interesse de conhecer mais, acessá-la no Facebook. A gente tem bastante informação, procura por Copérnicos lá no Facebook. E a gente está com vagas abertas, vagas tanto para novos associados, quanto para novas escolas que queiram atuar dessa forma, reduzindo seus custos, aumentando sua competitividade. Então fica a nossa mensagem aí da cooperativa Copérnicos. É um projeto que a gente está acreditando muito. E a gente veio aqui no Fisle com cinco palestras aí em cima dos membros da cooperativa. A gente trabalhou bastante aqui nesse fórum esse ano. Bom, tirando esse comercial aí da cooperativa, eu acho que a gente pode começar já a falar do que a gente veio falar mesmo. Ok. Bom, pessoal. As duas maneiras mais comuns, ou a maneira mais comum que a gente tem de trabalhar com embarcados, comunicação intereles, ou seja, controlador, dispositivo, é utilizando o conhecido protocolo MQTT. É um protocolo aberto, desenvolvido pela Eclipse Foundation, quer dizer, o Eclipse Mosquito é desenvolvido pela Eclipse Foundation. O quadro MQTT foi desenvolvido por diversas empresas, incluindo a IBM. Eu utilizo muito o Mosquito em implementações em cima de Linux. Linux tem me servido bastante, mas eu quis trazer um approach diferente para cá hoje. Que é utilizando um protocolo bem conhecido de muita gente, que é o chamado HTTPS. Que é o protocolo HTTP com criptografia SSL. Eu nem trato mais com HTTP já. Qualquer site que eu desenvolvo, qualquer site que eu trabalhe, se não tiver SSL, para mim é inseguro. Se tu fizer login em qualquer site com HTTP, teus dados podem ser interceptados a qualquer momento. Então, já em 2018, não é mais aceitável a gente ter um site HTTP. Bom, o Web2Py, vou falar um pouquinho melhor dele, o Mauro também vai me ajudar. Eu posso implementar ele em cima de WSGI. Que é um módulo que eu consigo executar scripts que não são nativos HTML. Por exemplo, Python. Que eu, já que o Web2Py, ele todo é montado em cima de Python. Bom, falando um pouquinho sobre HTTPS, para quem não é da área, para quem não tem conhecimento da área de redes. HTTPS, ele é um protocolo seguro. Ou seja, eu tenho troca de hipertextos, ou seja, HTML, através de uma troca de certificados, de chave privada e pública. Ou seja, eu estabeleço uma autenticidade, ou seja, eu sei que o site que eu estou acessando é certificado por uma autoridade certificadora reconhecida. Por exemplo, quando eu vou acessar o site do Banco do Brasil, está lá, aparece, se for usar o Google Chrome, por exemplo, vai aparecer lá de quem que é o certificado, quem que foi emitido. E tu pode ter todas essas informações de forma transparente. Se tu acessa algum site, por exemplo, o site do governo, que geralmente ele usa autoridades certificadoras próprias, geralmente, por exemplo, os navegadores acusam um erro. Quem é que nunca foi acessar ali, por exemplo, o site da Receita ali, apareceu um erro ali, esse site não é seguro, porque o certificado não é reconhecido pelo navegador. Mas o fato de eu ter só autenticidade, não caracteriza o HTTPS, eu tenho a criptografia. Então todos os dados, ponto a ponto, são criptografados. Então isso estabelece uma privacidade da minha comunicação. O que para mim é importantíssimo, quando a gente fala no sentido de vou acessar uma câmera que está na minha casa, vou controlar um sensor de presença na minha empresa. Imagina se uma pessoa que quer invadir uma empresa, descobre as senhas para acessar os dispositivos de forma interna. Pode desligar os alarmes, pode ter acesso a imagens da câmera. Por quê? Porque essa pessoa foi lá e interceptou esses dados. Então o HTTPS é uma forma de eu proteger isso aí. E como é que eu uso o HTTPS para esse tipo de coisa? O HTTPS tem dois métodos, o HTTP em base, ele tem dois métodos para tu enviar informações para ele. Ou por GET, que tu manda informações direto na URL. Ou por POST, que tu manda após a URL. Aí que entra o Web2Pi na jogada. Deixa eu falar um pouco sobre o Web2Pi. Mas antes eu queria só perguntar para vocês assim, quem de vocês trabalha na área de desenvolvimento? Desenvolvedor, alguma coisa assim. Deixa eu ver, tem um povo. E na área de automação, suporte? Alguém? Alguns? E alguém que trabalha nas duas áreas, automação, suporte e desenvolvimento. Tem umas caras de tristeza, inclusive, dos que fazem isso. Então, o Web2Pi, o que é o Web2Pi? O Web2Pi é um framework que foi desenvolvido por um professor italiano, pelo Massimo DiPierro, para o objetivo original do Web2Pi era ensinar o desenvolvimento web para os alunos dele de uma maneira mais simples. Porque, hoje em dia, para tu começar a desenvolver para o web, tu precisa passar por muitas etapas de configuração. Vamos pensar num PHP, por exemplo, que é uma linguagem que todo mundo conhece. Para tu começar a desenvolver em PHP, tu tem que ter o teu sistema operacional ali instalado e aí tu vai instalar nele o próprio PHP, um banco de dados lá, um MariaDB, vai ter que instalar um Apache, vai ter que instalar os mods ali do Apache para se comunicar com tudo isso, vai ter que configurar todo esse sistema. e aí depois, se tu quiser usar um framework ainda, como um Cake ou um Laravel, aí tu ainda vai ter que instalar isso e configurar tudo isso, ainda instalar uma IDE, instalar um... Então, tu vai perder uma tarde de configuração para começar a fazer um Olá Mundo em PHP. Não é mais ou menos isso? É isso aí. Então, o Web2Py, a ideia era que ele fosse muito simples. Ele é muito simples. Se tu for lá no site do Web2Py.com, baixar ele, tu baixou, descompactou e pronto. Tu levanta ele, ele vai te trazer um web server, vai te trazer uma linguagem de banco de dados lá, que é o SQLite, vai te trazer o próprio Python, que é a linguagem de programação que ele é baseado, vai trazer uma IDE própria dele para te editar, vai te trazer um monte de coisa. Além de ficar... Aqui, a ideia original era essa, de se tornar simples, ensinar o desenvolvimento web, o projeto cresceu e cresceu muito. Então, o Web2Py, hoje, ele resolve mais de 10 problemas de segurança comuns em sites, que já estão resolvidos direto a partir do Web2Py. Há coisas tipo SQL Inject, DDoS, outras coisas assim, já está pronto e resolvido. Ele já resolve a autenticação de usuários, ele resolve um monte de coisas. Então, para te começar um projeto, para te sair do zero, para um protótipo plenamente funcional, se tu tendo uma modelagem de dados, por exemplo, do teu sistema, tu consegue levantar um sistema em 10 ou 15 minutos, tu já tem um protótipo plenamente funcional. Tu já larga para o teu cliente e pergunta para ele, é isso que tu queria, mais ou menos isso? Ele vai dizer, é mais ou menos isso. Aí, depois, tu trabalha no design para fazer as telas ali, coincidirem com o que tu quer fazer. O Web2Py ainda traz Bootstrap, para te ajudar ali no CSS, no HTML. Ele escreve SQL, ele escreve no SQL, dependendo do banco que tu conectar. Então, tu muda apenas uma linha, e já mudou de banco, e muda a maneira que ele vai escrever esses dados, e ler os dados no banco. Então, é uma tecnologia extremamente poderosa para desenvolvimento web. Qualquer coisa que tu queira fazer, tipo, um sistema para web realmente comum, que a gente está pensando nos sistemas comuns, sistemas de gestão, sistemas de monitoramento, sistemas mais comuns, com o Web2Py, ele se torna realmente muito simples de fazer, e muito rápido. E, para quem é um desenvolvedor freelancer, sabe que tempo é dinheiro mais do que qualquer coisa. Então, tu precisa dessa agilidade. Mas, o que a gente vai mostrar aqui hoje, é ultrapassar um pouco esse nível do desenvolvimento web mais simples, porque a gente vai conectar a nossa parte de automação ao Web2Py, para criar uma interface de alto nível, para tu gerenciar toda a automação da tua casa. Ou seja, tu vai acessar um site, e a partir desse site, tu vai controlar tudo ali. Tu vai abrir porta, fechar a porta, ligar a luz, ligar o ar-condicionado, vai fazer todo o controle a partir de um site. E, como esse site vai estar online, vai estar na internet, em qualquer lugar do mundo, a questão da segurança era uma prioridade. Porque alguém conseguisse acessar esse site, quebrar um login ali, teria o controle total da tua casa. Isso não é tão legal. A não ser que seja a tua esposa. a tua esposa vai ter o controle total da tua casa. Vamos seguir. É. Não, vou voltar ali de novo aí. Beleza. Bom, antes do Mauro me mostrar o Web2Py, fazer esse discurso bonito que ele fez agora para vocês, ele me fez para mim antes, trabalhava com o bom e velho clássico PHP. Acho que muitos de vocês aí, que trabalham no desenvolvimento, devem trabalhar com PHP, ou se não trabalham com PHP, já trabalharam com PHP. uns devem até repudiar a PHP, pelas gambiarras que ele permite. Então, bom, o que mais me chamou a atenção no Web2Py, foi a linguagem que eu mais utilizo atualmente, que é o Python. Pelo fato de ser Python, me rodar em cima de Linux, já que Linux todo, ele é colado com Python, se tu analisar hoje, nas distribuições mais modernas, eu consigo ter uma extensão bem grande, do controle do sistema operacional com o Web2Py. Bom, o fato do Web2Py ser construído, baseado em itens de segurança, extremamente importantes, isso me fez escolher o Web2Py, e ter um contato maior com ele. E depois que eu descobri, o fato de ele ser fácil de usar, o fato de eu conseguir trabalhar direto com banco de dados, sem precisar muito esforço, trabalhar com uma camada de abstração de banco de dados. Ah, que banco de dados que eu vou usar? Vou usar Postgre, vou usar MariaDB, vou usar SQL Server, não importa. Até no SQL, dá para usar o Mongo, ou qualquer coisa. Tu muda uma linha só no código, e tu já está conectado no SQL. Então, é muito simples de trabalhar com ele dessa forma, ou seja, tu segue uma linguagem única, e serve para qualquer banco de dados. Lógico que, para fazer esse projeto, usei muito MariaDB, já que MariaDB mora no meu coração. Então, uma SQL já era, já faz tempo. Bom, como é que eu utilizo o Web2Pi? O Web2Pi, ele por padrão, ele usa o servidor Rocket, que é uma implementação de HTTP, livre, mas eu acho ele muito, muito, simples. Muito simples. Muito simples, comparado a implementações que a gente tem, por exemplo, Nginx, e o Apache HTTP. Então, eu utilizo, tanto faz esses dois, eu prefiro o Apache, já que eu trabalho com o Apache há muitos anos. Lógico que eu estou dando uma olhadinha, agora já para o Nginx, devido a velocidade dele, que ele está trazendo no mercado, mas, por enquanto, eu estou trabalhando com o Apache. Quando eu escrevi essa palestra, pela primeira vez, o Web2Pi não trabalhava ainda com o Python 3. Hoje, ele já trabalha com o Python 3. Então, por isso que eu já troquei o nome. Quando a gente, a gente escreveu essa palestra no ano passado, para o FIS do ano passado, que não teve FIS do ano passado. Então, a gente trouxe ela de novo para esse ano, e é claro, de um ano para o outro, a evolução das tecnologias deu um salto aí, a gente atualizou a palestra em relação a isso. Eu tirei, tanto faz, a pessoa pode escolher dois ou três. Lógico que o Web2Pi, ele é muito mais estável no dois, já que o 3 ainda, ele não é uma coisa tão trabalhada em cima do Web2Pi ainda. Mas, eu, tranquilamente, estou usando o Python 3, já que a maioria dos scripts que eu uso são Python 3, então, para mim, tranquilamente funciona. Bom, está aí meus agentes. Quem é que já conhece esses brinquedinhos aí? um, dois, três, quatro. Está bom o número. Bom, alguém assistiu a palestra que teve agora às 11 horas no espaço e educar ali? Bem legal a palestra dele. Lógico que foi um approach diferente do que a gente vai ter aqui. O dele foi bem amplo a palestra, até porque ele trabalhou em cima de várias ferramentas em cima, ou seja, e ele pegou muitas coisas prontas. Então, o nosso objetivo aqui é um pouquinho diferente, é mostrar uma questão mais livre, ou seja, o hardware em si quando eu trabalho com ele. Bom, essas duas controladoras são as duas que eu uso lá em casa, tanto a ESP01 quanto a NodeMCU, que é baseada em cima do chip da ESP12. São plaquinhas de baixíssimo custo, a ESP01 tu encontra ali no Mercado Livre, em torno de R$12,00, R$15,00, já a NodeMCU em torno de uns R$18,00, R$25,00, dependendo do vendedor. Ou tu pode comprar mais barato direto da AliExpress, só tem que esperar o correio entregar um dia na tua casa. Bom, a parte mais legal da ESP8266 eu que já trabalhava com Arduino antes, é que a comunidade desenvolveu o núcleo do Arduino para trabalhar em cima da ESP8266. Então, o que aconteceu? Através dessa plataforma, eu consigo utilizar o próprio Arduino IDE para conseguir programar na placa. Eu consigo utilizar bibliotecas que foram feitas para o Arduino para essa placa. Então, essa placa é muito superior ao Arduino em questão de processamento, porque o Arduino nem tem processador, tem só aquele microcontrolador dele, é muito simples. Ela tem Wi-Fi integrado, essa é a parte mais interessante, ou seja, eu consigo conectar a internet com uma plaquinha de R$12. E a parte interessante dessa biblioteca, dessa plataforma, é a biblioteca Wi-Fi Client Secure, que permite que eu conecte a um servidor HTTPS e mande informações para ele. E também receba informações desse cara. Essa é a parte legal. Então, essa biblioteca é o core do que a gente está falando hoje aqui. Porque ela permite essa integração. Quem é que vai fornecer as informações por HTTPS? Web2Py. Então, o que acontece? O dispositivo, ele faz a conexão ao meu servidor web, por uma solicita ao HTTPS, envia valores, recebe valores e faz a autenticação. A parte mais legal é essa aqui. O que ele faz? Todo certificado digital, ele tem a sua impressão digital. Tem vários formatos. aqui, eu tenho o formato que ele demonstra aqui, que é o SHA-1. A cifra aqui. E ele faz uma conexão utilizando o protocolo TLS versão 1.2, que é a versão mais nova que a gente tem aí. Mais segura de todas elas. Que ainda tem vulnerabilidades, mas menos que as outras. Então, o que acontece? Aqui no sketch, ou seja, no código, eu estou informando aqui para ele o common name do certificado, que é o nome, ou seja, o hostname do teu servidor, da onde você está hospedando o teu site, e a impressão digital desse certificado. O dispositivo, então, conecta. Se as duas informações foram verdadeiras, ele, ok, esse certificado é válido, posso mandar qualquer informação para o servidor. Se não, ele para ali. O que que eu fiz? Eu botei um LED vermelho. Se dá certificate doesn't match, liga a luz vermelha, tentando invadir minha rede. Por quê? Por que alguém botaria um certificado inválido? Alguém clonou meu IP e tentou se passar para o meu servidor para pegar informações minhas. Então, liga a luz vermelha, alerta, invasão na tua rede. Lógico, eu fiz só uma luz vermelha. Eu poderia botar um alarme berrante, dizendo, rede sendo invadida, rede sendo invadida. Fazer um negócio meio Hollywood, para te dar esse feedback. Então, o cara, é uma biblioteca bem simples, ela faz parte da plataforma do Arduino para a SP8266, não precisa catar na internet essa biblioteca, não precisa inventar, ela já existe. E eu tenho também como fazer o inverso, eu posso subir um web server na SP8266, com certificado digital, gera lá um par de certificados para ela. Só que, não espere que um dispositivo de 15 reais consiga lidar com criptografia de uma forma tranquila. É uma das desvantagens que eu tenho em cima. Por exemplo, se eu dar um comando, desliga a luz, pode demorar até uns dois segundos para isso acontecer. Por quê? Porque eu tenho o overhead da criptografia. Algum lado eu tenho que perder. mas depois de passar a frente eu falo ali, nós temos outras alternativas de placas que estão surgindo no mercado, estão vindo, que tem aceleração com criptografia, ou seja, aí acaba com esse problema. Bom, como é que funciona basicamente a arquitetura? Mostrando para vocês. Eu tenho meu dispositivo lá, por exemplo, pode ser um sensor de temperatura, pode ser um sensor de presença, um alarme. o que acontece? Esse sensor informa para a placa, ó, aconteceu tal evento, por exemplo, a temperatura chegou, só quero informar a temperatura do quarto, só quero informar em temperatura da, enfim, externa, quanto é a temperatura que está na rua. O que ele faz? A ESP faz uma solicitação HTTPS, enviando nos parâmetros da URL a temperatura. Assim coloque com uma chave de autenticação que eu possa botar. Uma chave única que eu tenho, além do certificado, eu tenho a autenticação do dispositivo. O Web2Py vai receber esses dados e automaticamente vai fazer o que com esses dados? Jogar no banco de dados. Assim, eu não preciso estar toda hora consultando, está ligado, está ligado, está desligado, não, está salvo no banco de dados. Lá no banco de dados eu tenho informação de tudo o que está acontecendo no meu ambiente, seja na minha empresa, seja na minha casa. E as atualizações são feitas de tempo em tempo. Por sua vez, aqui, o Web2Py tem acesso ao banco de dados. Então, o cara que vai acessar a interface web para desligar a luz, olhar um sensor da temperatura, ele vai olhar os dados diretamente do banco de dados. Então, ele não precisa acessar o dispositivo, está no banco de dados. O dispositivo vai só alimentando esse banco de dados. Bom, aqui como que eu faço a forma inversa? Por exemplo, eu quero, através da interface, por exemplo, acionar uma comanda de desligar uma luz. Bom, como eu tenho o problema do dispositivo não receber HTTPS, por causa do overhead da criptografia, o que eu faço? Eu envio uma mensagem UDP para ele, bem simples, com um byte, um, por exemplo. Ele vai saber que o servidor enviou. Ok, foi tu que enviou, então tá, eu mando atualizar, eu faço uma conexão com ele, o que tu tem para mim? Só que a solicitação que ele está fazendo é HTTPS, segura. O que tu tem para mim? Ah, o cara pediu para desligar a luz, beleza, desliga a luz. Ah, mas isso vai dar um delay. Não, não dá delay, o delay acontece só na criptografia, que é o tempo de eu calcular o certificado e validar. Eu já comprei agora dois módulos de ESP32, que é a versão nova da ESP, ela tem aceleração por criptografia, eu estou ansioso para ela chegar lá em casa para eu começar a fazer os testes em cima dela. que ela vai prometer resolver esse problema que eu estou tendo aqui, que é a criptografia não acontecer naquele primeiro momento lá. Eu quero que seja criptografado ponto a ponto, com todos os momentos. E está aí já falando um pouquinho, essa aqui é a ESP32, ela já é um pouquinho mais parruda, ela tem mais pinos, ela tem mais simples de programar, ela tem mais saídas, só que ela custa mais cara. Está em média nos R$50,00 cada uma, comparado a uns R$12,00 da outra, realmente é um custo bem alto. Mas o que acontece? Ela é meu agente. Para cada local, cômodo da casa, local da empresa, eu utilizo uma. Ela faz a parte dela, por exemplo, eu tenho uma num quarto, por exemplo, eu instalo ela no lustre. Lá ela vai controlar a temperatura do quarto, ela vai temperar, vai controlar, ela vai informar a temperatura do quarto, a umidade do quarto, vai informar o grau de luminosidade do quarto, se tiver, e vai controlar a luz, entrada e saída. Então, ela está lá. Então, para cada cômodo da casa, qualquer cômodo da empresa, para cada empresa, eu coloco uma. Essas aí. Então, acaba tornando um projeto caro se eu usar só a SP32. Mas, enfim, a tendência é baratear o custo dela, aí vai ser fácil a gente trabalhar com essa criança aí. Ela tem dois núcleos de processamento de 240 MHz até, ela tem Bluetooth já integrado e tem Wi-Fi. Então, cara, essa aí é o que eu estou esperando para poder. Então, a próxima palestra que eu quero botar é os resultados que eu tenho com ela. Estou ansioso para trabalhar com essa plaquinha. Bom, pessoal, a palestra fica por aqui. Eu queria mostrar justamente para vocês como que eu consegui fazer isto, esse approach diferente, sem utilizar, por exemplo, o protocolo MQTT. Utilizar um approach em cima de HTTPS. E agora, deixo espaço para vocês, para questionamentos que vocês possam vir a ter. Questions? Ninguém tem pergunta? Não, não pode. Manda. Sim, ele não, ele tem uma, acho que o NodeMCU tem uma analógica. Uma só. Uma só. O NodeMCU. O NodeMCU, por causa que a ESP12 tem uma analógica só. Isso é realmente uma desvantagem. Geralmente, eu uso o Arduino junto. Eu sempre faço o seguinte, por exemplo, volta lá no início, lá na... Pode ser, pode ser. Volta aqui. Aí. A ESP01, por exemplo, ela não tem quase pino para nada. O que eu uso ela? Eu faço uma interface dela utilizando a S2C até um Arduino. Por exemplo, o Arduino Nano. Aí trabalho com os dois em conjunto. Então, aí eu uso as entradas e saídas analógicas do Arduino e aí, por A2C, eu envio as informações de manter os dois sincronizados. Essas informações. Lógico que tu aí usa dois hardwares. Mas a grande vantagem é, como o Arduino usa 5 volts e a ESP só usa 3 e 3, tem alguns componentes que só funcionam com 5 volts. Tu consegue atender o melhor dos dois mundos. Porque o Arduino, ele é mais interessante controlando componentes. A ESP é mais interessante se comunicando via Wi-Fi. Então, trabalhar os dois juntos também é uma saída legal. Eu quero ver se com a ESP32 eu aposento meus Arduinos lá em casa. Eu acho que não, mas a vontade que eu tenho é essa. Já que o Arduino é uma coisa tão básica. Dá para fazer bastante coisa, mas o Arduino, se tu vai querer se comunicar via Wi-Fi com ele, se tu pegar o shield do Arduino, via Wi-Fi, tu vai pagar 100 reais no shield. Não, é caríssimo. Então, o Arduino já deu o que tinha que dar no sentido de novas tecnologias. O Arduino chegou ao ponto que ele está. Agora o negócio é dar espaço a novas tecnologias que estão surgindo. Alguém mais tem questionamento? Tá bom então, pessoal. Ninguém tem mais nenhuma pergunta. Como eu disse no começo, eu ia sortear esse livro. Eu vou dar para o cara que fez a pergunta. acho nada mais justo. E é isso então. Obrigado por assistir e até o ano que vem se tiver Fisley. e é isso então. Aplausos Obrigado.